Segundo parágrafo da página 4, considerando que o teletrabalho seja na residência da trabalhadora ou trabalhador, seja em telecentro, deve ser considerado como local de trabalho exatamente onde a pessoa deve permanecer ou tem de comparecer sob controle direto ou indireto da empresa ou pessoa do empregador, devendo ser adaptada às diretrizes da NR17 de telemarketing para a realidade do teletrabalho nos pontos em que há similitude das condições de trabalho. Calma aí que eu vou traduzir isso para vocês. Primeiro, lembra daquele gancho que eu já falei antes? O home office, o teletrabalho pode ser na casa da pessoa ou em um ambiente designado ali para ela que não seja a empresa. Então, a gente deu o exemplo de cafés, de co-workings, de restaurantes, mas como a gente está no meio de uma pandemia, a maioria das pessoas se mantém em suas casas. E ali, de cara, ele já fala, devendo ser adaptada às diretrizes da NR17 de telemarketing para a realidade do teletrabalho nos pontos em que há similitude das condições de trabalho. O que é similitude? É semelhança. Ou seja, de forma primária, não é para aplicar o anexo do telemarketing, do teleatendimento em todos os trabalhos em home office. Primeiro é para os trabalhos em que tem a semelhança do telemarketing. Primeiro, vamos distinguir. Gente, teletrabalho é uma coisa. Telemarketing é outro tipo de trabalho. O teletrabalho, ele envolve todos os trabalhos remotos com computador, só que o telemarketing é especificamente aquele trabalho onde os profissionais têm que ficar em contato com clientes. Exemplos práticos para você entender. Fazendo vendas, fazendo cobranças, fazendo resolução de problemas, ensaque, essas coisas, tá? Então, por exemplo, eu trabalho no teletrabalho, que é o quê? Eu faço as minhas análises ergonômicas em home office, mas eu trabalho em telemarketing? Não. A minha classificação de trabalho não é de telemarketing. Então, quando essa nota técnica fala sobre aplicar em NR17, sim, em todos os locais de trabalho, só que especificamente a parte do telemarketing nos trabalhos semelhantes ao telemarketing. Então, por exemplo, eu faço minhas análises ergonômicas hoje em home office, estou em teletrabalho. Eu preciso aplicar todo o anexo da NR17, que é o anexo 2, né? Todo o anexo de telemarketing aqui no meu home office? Não, porque o meu trabalho não tem similitude, ou seja, semelhança com o telemarketing. Ele é diferente, tá? Se o trabalho for especificamente de telemarketing, ou tiver muita semelhança com esse trabalho de telemarketing, muito contato com o cliente, cobranças, vendas e tudo mais, sim, aí aplica-se a NR17 com a questão do telemarketing, o anexo 2 do telemarketing. Transcrição e Legendas Pedro Negri